O lobo, o ovo, o ovo de natal, o lovo natalino Pessoal, está acontecendo uma coisa muito fabulosa aqui na chácara ninônica A minha galinha está botando ovos de duas gemas Olha só como o lobão fica, olha só como o lobão fica oriçado Rodaderia, você é um poço de queridez, você está fazendo simpatia para os nossos ovos Para as galinhas cloacarem ovos com duas gemas, rodaderia Eu estou sabendo que você está fazendo simpatia, olha a cara do lobão Pessoal, já tive dois ovos com duas gemas E só de sentir o peso aqui, eu suspeito que esse ovo aqui também tenha duas gemas Vamos descobrir, veja como se quebra um ovo com classe Lobão, não invada aqui a minha... Sai daí do lobão, sai lobão Deixa eu quebrar o ovo aqui Olha, está fechado, está lacradinho o ovo Será que isso aqui tem duas gemas? Vamos descobrir Olá Duas gemas Essa galinha é porreta Essa galinha aqui honra Honra o seu poder de botar ovos Que maravilha, ó Ovos da chácara ninônica são ovos com duas gemas Agora vou preparar para o lobão, porque não pode comer cru, lobão Se comer cru pode dar problema para dar pepino Então vou fazer um omeletão para o lobo O lobo, o lobo, o lobo de Natal O lobo natalino O lobo que come ovos com duas gemas Direto da chácara ninônica Música Música Música